O que é isso aqui, Rafa? Enfim, UAB! Manda a Fokker usando o Resid, rapaz, olha só! Tá, ué! Tá, ué! Hã? Nossa, a Galil tá boa, hein, Rafa? Tá subindo uma micrófona! Beleza! Hein? Tem gente cruzando ali, Rafa, na frente aqui nossa, na nossa frente, aqui na ponte. Olha lá! Peguei, Rafa! Quebrei, Rafa! Tá quebrado, tá quebrado no vagão. Pô, ele entrou no trem, pô! Deve tá no trem! Ele entrou nem no trem! Não lotearam o trem ainda, tá ligado? É os cara, pô! Os cara voltou, mano! Era o outro cara! É os cara que nós matou lá, ó! É o de vermelha, não, pô! É... 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 Ú... O que é isso? O que é isso? Peguei Rafa Era só um... Era só um trouxa de vermelho Ai 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 viu 8 station aqui 8 station aqui Esse ai já é né O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele ficou louco ali A galilzona rasgando pro lado dele Ele pulava pra um lado Pulava pro outro E a bala não acaba nunca Ai eu usei o silêncio mortal E me aproximei pertinho dele Ai que ele ficou louco Eu vou pegar pra lá Não acho que ele está Não é isso? Ele foi. Ele está indo até o segundo Ele não ficou louco Ele deu Mas tem que ser rápido Pegou um jogo Pegou um jogo Pega, 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 pega Pegou o gosto? Hã? Peguei, porque a gente já tava embarcado Pega, pega, pega Era a porra da Snipes Agora ela veio Ó, tem um carro aqui, tá? Time for the real thing, Bill Nice! Vem, Rafa Vem, Rafa Vem, Rafa Vem, Rafa Vem, Rafa Vem, voltou alguém aqui pra delegacia agora, Rafa Comprar alguém aqui, chegou aqui agora Vem, Rafa Vem, Rafa Vem, Rafa Vem, Rafa Vem, Rafa Tá, anda logo, anda logo, tem gente aí, Rafa Tá quebrado Tem loot aqui, Rafa Tá quebrado Tem loot aqui, Rafa Tem gente ali, Rafa Entra no buraco Entra no buraco Vem, Rafa Vem, Rafa Vem, Rafa Vem, Rafa Vem, Rafa Vem Tem gente ali, ó Tem gente ali, ó o 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 peguei 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 o de lá eu peguei o o o o o o não ele sumiu o 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 tem gente ali atrás daquela casa rafa aqui ó tá na janela ali ó derrubei derrubei lá dentro eu derrubei rafa eu vou ganhar o prédio aqui eu vou ganhar o prédio aqui pera aí rapa não rocha não que eu tô ganhando aqui em cima aqui o telhado o 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